Bateria fraca! Mãe, tá com a bateria fraca. Tá bom, vai ter que servir. Tá bom. Tá indo lá pra ela, não. Tá! 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 Mãe, pega lá, vai pegar. Tá! 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 E olha o alto, gente. Já mais um, já mais um. Chutou um, bateu e chutou outro. Usa as duas pernas. Colou muito, chuta a cabeça. É sério. Chuta devagar. Vai, chupa. Vem pra mexer. Tá! Não, apanha ali no cantinho. Tá! 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 Aí, aí, não. Aí... Roda um. 1,43. Vamos ter aqui. Vai, ó. Não tem. Tá! Tá! Cabeça. Isso, Lúcia. Só! Só! Só, ó.